Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, um ótimo dia pra você e olha, baita de cabelo em pé, sabe quem é a culpa? A Série B, montada a Série B do próximo ano e a gente tá, ó... É bem isso, bem isso, tô até já sem voz. Mas veio o Grêmio, campeão brasileiro, Libertadores Mundial, veio Bahia, campeão brasileiro, já estavam Vasco, Cruzeiro, tem esporte, campeão brasileiro, você vai entender tudo, ou sei lá o quê, depois da vinheta, ó papai, ó papai, depois da vinheta eu volto, essa Série B vai ser super, o Vasco fez questão de jogar. Daqui a pouco eu tô de volta. Aí sim, papai, de volta aqui no nosso canal, ó, tá vendo já a camisa, né? Essa vai ser muito utilizada na próxima temporada, hein? Futebol e apostas e palpites e diversão. Netbet tá aqui, eu vou fixar nos comentários, porque a gente vai ter que apostar muito no Vasco, porque a Série B vai ser pesada, super Série B. Aposto em você, é o melhor site pra você apostar com as odds, combinadas que você faz, múltiplas. Estamos juntos, Netbet, em 2022 também, renovando o contrato, hein? E o Vasco, hein? Renovou o contrato com a Série B. E vai encontrar no ano que vem só, só, essas feras todas aí que eu vou enumerar pra você. Bahia, quem veio da Série A? Bahia, campeão brasileiro. Grêmio, dispensa apresentações, Trida Liberta, campeão mundial, campeão de Copa do Brasil, brasileiro. Meu Deus do céu. Ó, papai, Farid! Ah, ó o Faridão lá também. Ah, vai sofrer aqui também o pai. Esporte já tinha vindo, campeão brasileiro. Chapecoense veio. Ah, pra se juntar Vasco, Cruzeiro. Ponte Preta, Guarani, Náutico, meu Deus do céu. Brusque, Londrina, CSA, CRB, Vila Nova, Pata. É, papai. Ainda vi Arituano, Criciúma. Ah, meu Deus do céu. Tá faltando gente, não quero nem mais ficar pensando nisso que eu tô ficando já. Ó, cabelo em pé. Sabe de quem é a culpa? Sua, Salgado. Sua. De deixar o Vasco mais uma edição na Série B. E eu avisei. Eu avisei aqui durante a competição. Era a Série B mais fácil pra subir do que a próxima. A próxima vai ser, ó. Isso aí. Vai ser difícil pra cacete pra subir. Com esse time que tá... Não, time não. Desculpa, torcedor. Com esse elenco. Ah, não tem elenco também, não. Tem o técnico, o Zé Ricardo. Vai ser muito difícil pra subir. Basta olhar o movimento que já tá fazendo o Cruzeiro. E a gente, nada. E aí, presidente? Como é que é, presidente? 10 de dezembro, nada, presidente. Série B acabou e nem quando ela acaba o torcedor vascaíno tem paz. É só sofrimento, presidente. O senhor vai continuar aí nessa sua rapidez? Ânimo, pessoal. Fica tranquilo, pessoal. Vem coisa boa aí. Ano que vem a gente sobe. Qual é a garantia, presidente? O senhor pode dar pra gente? Vamos lá. Fala alguma coisa aí, presidente. Aparece, presidente. Mas aparece pro torcedor, pra todo mundo. Fala alguma coisa, presidente. Que tá isso aí que a gente tá vendo. O torcedor desanimado. Alguns viraram as costas. Não querem saber mais. Que o Vasco tá fazendo mal. E aí vem agora uma super Série B, presidente. Sabe de quem é a culpa? A sua. Que não montou. Agora tá pensando em montar uma estrutura. Agora. Ânimo, Fábio. Pô, que isso? Vamos jogar Série B. Quinta vez. O Grêmio tá vindo pela terceira. Vamos jogar a quinta Série B. O Cruzeiro tá indo pra terceira seguida. Nós vamos pra segunda seguida. E a gente não aprende. Ah, vem a SAF. Será que vai ser aprovada a SAF? Duvido. Com o ambiente que existe dentro do Vasco, em que o caos é sempre muito melhor, instalar o que é pior pra sobreviver. Grupelhos políticos que gostam de ficar sugando o Vasco. Desculpa. Estão andando pra instituição. Esses grupeiros todos. 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 Sem exceção. Grupos que tem cinco, dez, cem, duzentos. Todos estão andando pra instituição. Não sei como é que o Cruzeiro aprovou no modelo deles, mas já tem CNPJ, a empresa Cruzeiro e o Vasco. E o Vasco, presidente? Vamos jogar mais uma Série B, presidente. Tá legal, né? Vamos encarar Cruzeiro. É um belo campeonato brasileiro. Bahia, que a gente já não ganha. Se eu não estiver enganado, a última vitória foi em 2011, naquela Copa do Brasil que a gente ganhou. Alguma coisa do tipo. Tem tempo pra cacete. Bahia sempre broca no Vasco. Vamos lá. Grêmio. Bahia. Esporte. Cruzeiro, já reforçado. Guarani e Ponte, sempre adversários difíceis. A gente ganhou de 4 a 1 do Guarani, não é uma mentira terrível. O jogo estava apertado pra cacete, o Guarani sufocando. Mas ganhamos, beleza. Mas depois lá tomamos, né? E aí, presidente? Nada, presidente. Nenhum reforço, nenhum biricutico aí pra molhar a garganta. Nada, presidente. Que bosta, hein, presidente. É isso. É isso que o senhor tem a oferecer. Mas vem aí uma super equipe fora de campo. Sensacional. Só que nenhum deles entra em campo. O Vasco está atrasadíssimo no seu planejamento pro ano que vem. Atrasadíssimo. Culpa sua, presidente. Que quis tanto sentar na porcaria da cadeira. Os que o cercam da mesma forma. Fizeram a força e fazem até hoje. Pra quê? É a minha pergunta. Pra disputar mais uma Série B? Olha, torcedor. Nós vamos sofrer. Mas nós vamos juntos. Porque aqui ninguém abandona, não. Aqui, ó. Junto com você, torcedor. Cobrando. Convite. Na próxima quarta-feira, por exemplo, sete e meia da noite, eu vou receber o vice-jurídico do Vasco, doutor Zeca Bulhões. Importante papo. Pra gente esclarecer um monte de coisas que vem acontecendo no Vasco e que podem acontecer no futuro. Mas e aí, presidente? O futuro já começou. É logo ali, em 2022. A gente já sabe os 19 adversários da Série B. São quatro vagas, presidente, pra subir. De novo, com o Grêmio, com o Cruzeiro, com o Esporte, com o Bahia, com o Vasco, com o Guarani, com a Ponte, com o Senhor no Comando. E aí? Alguém acha que a gente sobe? Hoje, com o atual elenco que tá montado, ou melhor, desmontado. Com quem veio? Ninguém veio. E aí? Vamos cruzar os braços, né? Esperar. Tem tempo, presidente. Fica tranquilo. A gente tá aqui esperando. É, torcedor. Valeu. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri